A sensação da temporada, campeão invicto, recordista de vitórias. O Coritiba foi o primeiro campeão estadual e por que não o que mais causou impacto. Uma campanha à beira da perfeição. O Coritiba é bicampeão. O Coritiba é campeão para o S2011. Invicto. Em 22 jogos, 20 vitórias. Terminou o jogo. Vitória do Coritiba. Mais uma. Foi o melhor ataque do campeonato. Estamos de olho em quem ajuda o nosso programa. E ainda teve a melhor defesa. E não dá para a bola de seu basto. Para fechar com chave de ouro, o título invicto do Coxa não poderia vir de melhor forma. Num Atletiba. Leonardo para o Coritiba para a festa ficar ainda mais bonita. Parabéns ao Coritiba por tudo que fez até agora esse ano. Bom, falamos de Bill, falamos de Coritiba. Então falemos de artilheiro do campeonato paranaense. Por lá, dois caras do mesmo time terminaram empatados. Briga boa é assim. Eles não se contentaram com o título do estadual e queriam também o de goleador do Paraná. Davi e Bill. Eles foram juntos o cara do E-Gol. E só por isso aparecem juntos aqui hoje. Maior qualidade do Bill. Dentro de campo. Não, não. Estou brincando, gente. É porque os dois marcaram o mesmo número de gols. E olha que incrível. Só muda o nome. Bill Davi. 26 anos. 12 gols. Eu vou falar o Bill de novo. É ele. Bill, 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 Bill. E aí